Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. E conforme o combinado, lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos fazer a correção da sessão Panorama. Vamos lá? Vamos fazer a correção agora da sessão Panorama. Panorama, página 44, em diante. Bem, aqui na página 44, vocês deveriam ter lido esse texto, que fala sobre as mudanças climáticas e multilateralismo, multilateralismo, são destaque no primeiro dia da Assembleia Geral da ONU. Então, aqui nós temos uma reportagem, que foi publicada no site da Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU, e ela trata das principais discussões do primeiro dia da Assembleia Geral da ONU, de 2018, em Nova Iorque. Bom, realizada todos os anos, esse evento é o principal órgão deliberativo da organização, quando representantes de todos os 193 países membros se reúnem, discursam e votam resoluções que funcionam como recomendações não obrigatórias. E cada membro tem direito a um voto. Então, vocês deveriam ter lido esse texto, e agora nós vamos fazer a correção lá na página 46. Todos comem igual a página 46. E nós temos aqui o exercício de número 1, que diz assim, De que forma as posições dos representantes de alguns países são apresentadas no texto? Então, de que forma as posições dos representantes de alguns países são apresentadas no texto? Então, a resposta ficou assim. As posições dos representantes de alguns países são apresentadas tanto pela reprodução direta de falas, entre aspas, né, como pelo discurso indireto, né, integradas ao texto da reportagem. Ok? Essa é a resposta do número 1. Vamos agora para o número 2. Na Assembleia Geral da ONU, todos os países membros têm direito a discursar. Qual é a importância, né? Qual é a importância disso? Qual é a importância disso? Resposta do número 2 ficou assim. Isso é fundamental para garantir a representatividade e a participação efetiva no encontro. Ok? Então, a resposta do número 2 é essa. Número 3. Vamos lá? Explique o sentido da fala de Danny Fowler, presidente das Ilhas, né, das Ilhas. Vamos ver aqui? Explique o sentido da fala de Danny Fowler, presidente das Ilhas. Bom, a resposta ficou assim. Danny Fowler apresenta uma perspectiva ampla acerca dos problemas ambientais. Olha aí, ó. Acerca dos problemas ambientais. Então, nesse sentido, né, deixa claro que as mudanças climáticas representam, né, representam uma ameaça existencial ao mundo como um todo, né? E que não é possível negligenciar os efeitos, né, negligenciar os efeitos dessas mudanças, ok? Então, essa é a resposta do número 3. Número 4. No texto, a atitude do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é tratada como? Só poderia ser a letra C, tá? Uma nota dissonante nos debates da Assembleia Geral da ONU, tá? Então, a resposta correta é a letra C, ok, pessoal? Do número 4, ok? Eu até gostaria de comentar que esse texto, né, gostaria de comentar que esse texto foi produzido pela própria Organização das Nações Unidas, tá, pessoal? Pela própria Organização das Nações Unidas, ok? Logo mesmo que a opinião de Trump tenha sido, né, uma exceção, né, tenha sido exceção, a reportagem coloca isso em evidência, tá? E ressalta a postura divergente, né, a fim de tratá-la de uma perspectiva crítica. Então, daí, porque a fala do presidente suíço aí, né, que afirmou que a ONU é indispensável para os desafios contemporâneos, também é posta em evidência, tá bom? Número 5, vamos lá. Qual foi a opinião predominante entre os participantes da Assembleia Geral, cujas opiniões estão reproduzidas na reportagem? Então, a resposta do número 5 ficou assim. A maioria dos participantes se mostrou favorável à adoção de políticas multilaterais, tá? Ressaltando a importância, né, da cooperação e do comércio internacional, tecendo críticas, né, a propostas protecionistas e nacionalistas e evidenciando a importância, né, da ONU para o bom equilíbrio do sistema internacional, ok? Número 6, agora, vamos lá. Releia o que disse Lenin Moreno, presidente do Equador, né, Lenin Moreno, presidente do Equador e explique como ele justificou a importância do multilateralismo e da cooperação internacional. Procure identificar a comparação que ele cria para expor o seu ponto de vista. Então, a resposta do número 6 ficou assim. Lenin Moreno justificou a importância do multilateralismo a partir de sua experiência pessoal. Ele é cadeirante e afirma que vê o mundo sentado na cadeira de rodas. Essa perspectiva, a mesma de muitos outros cadeirantes do mundo, né, a mesma de muitos outros cadeirantes do mundo, pode ser importante para formular outro ponto de vista, ok? Identificar dificuldades, superar problemas, né? Então, identificar dificuldades e também superar problemas. Logo, é preciso que haja sempre troca de experiências e opiniões. Afinal, as dificuldades enfrentadas por um cadeirante podem passar despercebidas para outras pessoas, ok? Então, da mesma forma, né, os problemas que afetam nações pequenas podem não ser notados pelos grandes, né, e vice-versa, ok? Essa é a resposta do número 6, tá bom, meus amores? Bem, encerramos aqui mais uma correção dos nossos exercícios, tá bom? Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários para que a Tia Andréa possa marcar a presença de cada um de vocês, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!